Eu não sei o que será de mim Sem teu carinho Sem o teu toque A noite inteira Não consigo imaginar Ficar só um dia Sem o teu beijo E até sem teu olhar Você é o ar que eu respiro A luz para os meus olhos O anjo da guarda Que ilumina o meu caminho Você é o ar que eu respiro O anjo da guarda